...na sede da associação. O que a gente vai começar no curso? Vai ter um tipo de formática, qual vai passar para você que vai coordenar. Vamos começar com ginástica, que é uma parceria com o Ciranda, né? É um pouco parceria desde o ano passado. Então, vamos ter a ginástica, vamos ter o futebol para as crianças na idade de oito a quatorze anos e voando para as mulheres também nessa idade, que é a parceria do Projeto Cataveto, que vem também do Ciranda. Foi feito, falando agora do centro de convivência, do centro com a terceira idade, do trabalho com a terceira idade, né? Nós estamos fazendo cadastro, o pessoal vai fazer a carteirinha, e dentro desse cadastro, a gente já está incluindo as pessoas que têm interesse em participar das atividades dos grupos. No caso do grupo da terceira idade, estamos colocando o cadastro, temos um grupo praticamente formado para trabalhar com a terceira idade, temos um grupo para trabalhar com o centro de convivência, nós estamos estudando a possibilidade de trabalhar com o centro de convivência ou com o grupo, né? E o grupo, no caso, ele funciona duas vezes por semana, né? E o centro seria um tempo integral a semana inteira. Há uma pessoa que tem interesse em manter o centro de convivência, coordenar o centro, eu já tenho que ouvir lá na prefeitura, deixei, fiz a inscrição, já está lá o pedido que a gente pretende instalar o centro de convivência. Já falei com aquela, não esqueço o nome, eu acho que é em Sede do Progopá? É, em Sede do Progopá, né? Também já está lá escrito para a gente colocar a exposição dos trabalhos normais que estão sendo feitos. E assim, gente, o pessoal está muito interessado em participar, as pessoas estão muito motivadas, né? Como o professor Edilson falou do João ali, e como ele, existem várias pessoas na comunidade que estão bem motivadas a participar. E os horários são fáceis? Quarta-feira passada, nós tivemos uma reunião com uma representante da Economia Solidária, que houve um fórum na Inquitiva, no qual a Dona Cida participou, representando a associação, eu não pude, né? E participar, ela foi me representando, né, a Dona Cida. E fizemos uma parceria, né, com o Grupo Solidário. Eles vão vir prestar assessoria, vai nos assessorar na área do artesanato, onde foi formado um grupo também de mulheres que vai trabalhar na área de empreendedorismo, né, de artesanato. Na quarta-feira lá, surgiu uma artesana, assim, uma é essa que o sargento falou, do pano de prato, que ela faz aquele desenho, depois faz aquele trabalho, então chega. Um detalhe importante, não, é o que essa pessoa é? É do Mato Grosso do Sul. É uma pessoa novata, chegou aqui na comunidade, está aqui morando aqui há um mês, né? Foi levada lá, acho que é o convite da Dona Cida, né? E uma outra senhora que mora lá, que é a Dona Cida também. E ela se dispôs a fazer parte desse grupo. Ela vai participar como estrutura, né? Porque ela já sabe pintar, sabe crochê também, né? E o trabalho dela é um trabalho que já é pra venda. E tem umas outras também que vão entrar como aprendiz. Aí foi formada assim, inclusive eu vou fazer parte do grupo também, eu vou dar curso de Bispi, bijuteria, vela e sabonete. E é isso, que eu tinha a associação de parte das atividades que você iniciava. Posso apenas complementar? Sim. Só um minuto. Obrigada. 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 Obrigada.